Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sexta-feira começando De início, eu quero que todo mundo me siga no Instagram, a gente já quase batendo 22 mil seguidores lá no Instagram, tá ligado? Então vai lá direto lá agora, rapidão, se inscreve no Instagram, deixa o likezão aqui também na descrição A parada é o seguinte, daqui a pouco a Clara vai acordar, vou botar o plano em prática agora, vou preparar aqui a comida Tipo um café da manhã barra tarde, porque ela é bem preguiçosa, ela tá acordando de tarde, tá ligado? Tá acordando de tarde, então a gente vai preparar um rango aqui agora e levar pra ela Já botei aqui no forno o pão de queijo, tá ligado? Já tá tudo preparado aqui, calma Aí ó, só cortar aqui também as paradas, vai ter morango, vai ter moranguinho também, calma aí, deixa eu só atirando aqui, pá Agora deixa eu lavar o morango aqui na pia, aí, opa, checando aqui, tá tudo certinho, não tem nada de errado, tá ligado? Preparado, pronto, pronto, tá tudo no forno ali já, tá ligado? Só esperar ela acordar, quando ela acordar nós vamos fazer aí a parada ali Vamos ver se ela vai gostar, calma, dá o papo Qual é abençoado, suave? Tá ligando anônimo aí, caralho Irmão, agora eu sou um cara, tá ligado, mano? Responsabilidades aí, 0-2 da quebrada, eu tenho que ficar anônimo, irmão Ah, pode crer Não é não, Zé, eu mando uns trote pra Clarinha, Zé Tá ligado? Um dia vai dar bom, eu vou ganhar dinheiro Vai sim É incrível Fala Dá o papo Tá onde, velho? Eu tô na minha casa E só a mina, mano? Tá acordando ainda, tá acordando ainda Claro, na festa aqui, tá ligado, meu camarada? Que festa? É, eu não recebi convite nenhum, então eu não fui convidado, caralho Pois é, você foi convidado sim, que nós tava junto no dia que eles comentou o bagulho É, mas não chegou convite aqui, caralho Tá de boa, tá de boa Pois é Pois é, não liga o Marília B12 e começa a chorar aí, não, Zé Eu tô na minha casa Eu vou te contando, eu vou deixar tu sozinho, meu O mano vai ligar, tá ligado naquela sofrência, Zé Ai Mas então, vou Pô, mas você vai o quê? Que roupa aí, mano? Pô, não deu nem pra comprar roupa Pô, consagrado Eu tô com... Bom, bom, fez eu ir com a mesma roupa de todo dia, tá ligado Só que tá calor, eu tô percebendo que tá calor aqui Remédio na vida noturna Ô, grava, você não comeu a sua bebê não, né, Zé Cê tá suave, né? Que que cê tá falando? Tá deixando as bebidas da sua vida escondida aí, né, Zé Cê tá pegando isso não, né, Zé Que que é que cê tá falando? Ei, Zé, não sei, véi Não liga o rádio no sertanejo, irmão, é fria Ai, né, só firme e forte, Zé Que que... Que tu funk, irmão? Aí Nós tá aqui esperando você, mano Tamo junto, Zé Onde cê tá? Tá todo mundo engomadinho sem camisa Cê tá um puto comigo aqui, Zé Cê tá sem camisa? Tá sem camisa? Lógico, irmão Tá caloso Pronto, pronto, pronto Acordou, acordou Vai, vai Vamos preparar aqui as coisas Vamos pegar os negocinho aqui agora Cadê, 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 cadê Agora vamos pegar aqui também A parada na geladeira tranquilamente É isso aí, cara Agora vamos botar aqui na bandeja, tá ligado? Tá deitada? Sentada? Não, deitada Deitada Aí, agora sim, calma aí Deixa eu levar comida aqui pra minha namorada na cama dela Ai, que bonitinho Aí, agora você pode sentar, calma Eu vou botar a bandeja aqui no chão, tá? Vou te passar os negocinho, calma aí Meu Deus, café na cama Não é? Tá vendo? Que fofo Deixa eu te passar Ó, como que você acordou tarde? Já não é mais café da manhã, tá ligado? Isso aqui já é quase um almoço Entendi Pãozinho de queijo Carai Tem que ter também uma frutinha Gola de morango aí, ó Dois moranguinhos Sim Meu Deus, mãe Tá muito fofinho É um chocolate, tá ligado? Ó O que tu quer? Ó Tem que combinar também com uma frutinha Ai, que lindo Meu Deus Gostou? Sim Sou muito apaixonada Pode comer agora Vou comer mesmo, tô com fome Sim, sim Parece que eu tô mirando a arma, não parece não? Parece? Agora parece que eu tô travando o lanço Tem um negócio assim, tem uma festa aí, vai acontecer hoje, tá? Aquela festa Pô, a gente tem uma reunião 8 e meia, eu tô mega atrasada Não, então Aí é que tá, acho que não vai ser agora não essa reunião Meu Deus, eu me virei mil pra conseguir fazer as coisas e nunca é Então, eu tô achando que vai ser essa festa e depois essa parada, tá ligado? Agora eu posso te dar bom dia? Agora tu pode me dar bom dia, tá ligado? Tá Não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não Vem cá, vem cá, vem cá Por que ainda não? Vem cá, cara Ué Chega aí, chega aí, chega aí Lembra desse lugar aqui? Ó Sim Aquele dia lá que você falou que me amava, eu falei que pode crer, né? Pra você, né? Sim Foi isso, né? Pode crer, então Eu já ia te falar Eu tava procurando uma musiquinha, tá ligado? Você sabe que eu gosto de cantar umas musiquinhas de hoje em quando, né? Sei Vamos procurar uma musiquinha aqui Eu não sou cantor, tá ligado? Mas presta só atenção na letra, entendeu? Ah, Deus, tá Tá bom? Tô nervosa Tá nervosa, é? Sim É bom pegar os outros tipos de surpresa, né? Nossa senhora Eu vou ficar sem lendo seu negócio Pode começar a cantar? Pode Calma, tu vai cantar, né? É, eu vou cantar, cara Ah, tá, tá Sim Exatamente, eu não sou cantor, mas presta atenção Vai É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, o meu prazer A maior felicidade que encontrei Um amor que na verdade acreditei É quem faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego minha vida em suas mãos Faz de mim um prisioneiro da paixão Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você eu não sei viver Jamais pensei amar assim Não tenho mais palavras pra dizer Meu bem Você nasceu pra mim Eu esqueci de falar que no final da música Se você me perdoar Aí você me dá um beijo, tá ligado? Entendi Eu tô adorando isso Acabou, acabou a música Acabou? Acabou, acabou a música Que lindo, amor Tu canta muito bem Canto Boa nenhuma Desculpa ter falado aquele negócio Na hora errada, tá ligado? Não Eu te perdoei Virou nosso eu te amo, pô Entendi, entendi, pô Pode crer? Pode crer, pô Ó Eu vi uma série uma vez Hum Tá, não é a melhor série pra eu falar sobre Mas enfim Hum E ao invés deles falarem eu te amo Hum Eles falavam eu lobo você Eu lobo? É, por causa de uma parada que tinha um bang de um lobo Ué E a gente vai A gente ficou com pode crer Ah, pode crer então, né? Então Pode crer então, né? Sim Eu posso te mandar uma coisa agora muito bonita? Manda aí Carai, aí sim Ah, porra Essa imagem ficou do carai Ficou bom não? Porque é um artista, carai Ai, tem uns violentos que são bravos Aí, tá aí a imagem então pra botar naquele quadro, pô Tu viu? Aquele quadro lá de cima, carai Ficou bom, não ficou? Ficou bom, ficou bom pra carai, porra Ficou bom pra carai, porra Ficou bom pra você que fez Não, porra Tá, carai Achei que tem um artista aqui, carai Ah, tem, mas não no pincel, né? Ah, sim Entendi, porra Não vê se tu seja bom do pincel, eu não Mas e aí, a gente vai lá nesse negócio ou não? Ah, isso não dá pra ver Calma aí, deixa eu só perguntar aqui, o Bill O que que tá acontecendo aqui? Ele vai mandar real, calma aí. O Bill nem tá aí, carol. Ué, tá tendo negócio aí ainda? Tá. Mas cadê o Bill? Então, ele me deixou sozinha. Brincadeira, brincadeira. Pô, que pena, pô. Por que que ele fez isso? Eu não sei. Ele tava comigo e me deixou sozinha. Te deixou sozinha, pô. Aí é foda, hein. Mas deixa eu te perguntar, como é que tá aí? Tá cheio? Tá mais ou menos? Tá, tá muita gente. Muita gente? Vai com essa roupa aí, meu? Ai... É eu? Por mim, cê vai. Eu vou assim. Ah, então eu vou. Ah, vamos embora, caralho. Falaram pra mim que é uma festa de gala. Eu vou chegar assim lá. Ah, não. Eu preciso tirar meu sapato, então, cara. De gala é o caralho. Vamos chegar assim lá, porra. Ô, irmão. Fala aí, mano. Ah, meu Deus do céu. Olha quem é esse idiota, velho. Ô, deixa eu te dar um papo, mano. Pra descer lá embaixo. Você é segurança, caralho? Sou segurança, sou segurança. Ah, então segura a minha aqui, arrombada. Caralho, você tá no perfuminho aí, né? Tô, tô, tô. Tá todo noiado, caralho. Tá todo. Vamos embora ali, vamos embora ali. Que isso, porra? Agora que eu tô vendo o carro do Elon Musk, isso aqui? Que? Olha aí o carro aí. Que... Onde cai esse? Caralho, que troço feio do caralho, velho. Onde que desce nesse lugar, velho. Não, uma festa que só tô vendo um homem ali na parada, tio. Cadê você? Quer ver, mina? Não, eu tô te falando, tipo assim. Só tem um homem. Calma. Você acha que eu vou deixar tu chegar ali perto? Nossa, deu muito ligeiro, velho. Deu muito ligeiro, mano. Nem pra tiltar, não deu nem tempo. Ah, calma. Calma. Calmíssimo. Nossa, a roupa de galo é essa aqui, pô. Meu Deus do céu. Acho assim mesmo, cara. Vem, deixa eu te perguntar. Essa festa aí, o que que tá rolando aí? Agora vai ter um pronunciamento aqui. Mas é de que? É de graça aí? Só uma bandeja voando. Calma. Sander de morango. Sander de morango. Irmão, vamos mais festa. Você vai tacar sabe o que no meu peito? O uísque 95. Vai, caralho. Vai, nada. Acabei de comer, meu mano. Obrigada. Tá de boa, tá de boa. Não, não sei. Se afasta, irmão. Tá bom já, vai. Tô te enxergando, moço. Compose. Vai, graminha, seu otário. Tá com a coceira na nuca aí, não, arrombado? Tem uma parada alojada na sua nuca aí. Qual é a sua tia que me deu um iado? Aí, pô. Me deu uma mocha não, hein. E aí, o comício? Vai começar quando aí? Porra de festa é essa? Todo mundo fica com o braço cruzado, cara. E outra, se eu não tava aqui, você quer falar o quê? Fica na sua aí. Que que é esse pronunciamento aí? E aí, cara? Isso aqui é porque o namorado dela saiu de perto dela. Calma, calma. Calma. Namorado deixou ela sozinha. Calma. Ela tá brabinha. Bem na hora ele mandou mensagem. Tá brabinha. Ele mandou mensagem aqui também pra mim. Impossível ficar perto dessa aí. Cara, mas eu acho que não é com você não. Calma. É, foi isso? Olha. Oh, grama. Você me deve tanto. Você me deve tanto. Cara, do nada tem um toddy, velho. Do nada tem um toddy levantando aqui, doidão. Que isso, velho. Esse lugar aqui é estranho, velho. Senhoras e senhoras, tranquilos? É o melhor, é o melhor, é o melhor. Cadê o Grammy? Eu tô na sua frente aí. De onde eu estou em vez de vocês, hombre? Presença ilustre, hombre. É isso, é isso, cara. Tô com a roupa certa. Joe, eu queria agradecer pela presença de todos a cá, certo? Certo. Muito, muito, muito feliz com a presença de muitas pessoas. Joe, eu pensei que não ia ter tantas pessoas a assistir a cá, não. E nós outros falaremos um pouco o que somos, quem somos. E o que almejamos para nos outros países a cá. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Tá acontecendo aqui, velho. Eu irei passar no momento. La missão del resto es de mantê-la inviabilidade de las fronteiras terrestres, comparar con lo restabelecimento de la Unión de Ángeles. Parece até que ele tá lendo alguma coisa. Quando a Sila dispõe o senhor presidente de la República, o decreto fundado. Nós somos, nós somos o Paraguai, todos os que conhecem o Paraguai, sim? E os outros somos? Qual é a nossa questão da guerra, homens? Tem de tudo. Os líderes de las divisiones do Paraguai, os comandos do Paraguai, apesar de alguns já foram apresentados a cá. Já vou chamar um número por um, certo? Se tiver um civil aí agora, melhor hora, hein? Um pouco. Nossa, não salirá vivo. Meu Deus do céu. Somente dizer que a presença de todos a cá é de muita satisfação em Paraguai. Sempre que precisar, pode tentar com o lapose do rodo do Paraguai. E Graminha é muito otário. O que você ia mandar essa? Meu Deus do céu, meu irmão. O que é fácil? Grátia, grátia, grátia. Manda rir, mano. Pode ficar aqui atrás, homens. Eu queria agradecê-lo a presença de todos. E Joe, eu elaborei-o na apresentação para os teres. Espero que os teres gostem. Sua merida. Vou bater palma, eu vou bater palma. Boa, boa, boa. Meu Deus. Outro olhando. Meu Deus, gente, tá bom. Você tá usando alguma coisa? Tampando a outra na minha frente. Fiquei muito sem graça. A outra tampou para eu não poder ver, pô. Boa noite a todos. Boa noite. Me desculpem pela... O Grama não deu boa noite para ninguém. Ninguém deu boa noite. Terminou, Graminha? Terminou, Graminha? Foi mal, eu pensei que eu ia dar falta no alto. Vai lá, vai lá. Obrigado, Grama. Obrigado. Paraguai, irmã. Paraguai, irmã. Brasil. Grama, Grama. Vem cá, 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 Grama. Ah, o que eu fiz? O que você bradou aí, Grama? Bradei nada. Bradei nada. Bradei nada. Tá lá tossindo. Tá dando palco pra palhaça, tá dando palco pra palhaça, tá dando palco pra palhaça. Sustenta, Grama. Eu fiz isso aqui, só. Sustenta, Grama. O que você bradou ali, Grama? Só uma tossida, uma tossida. Tá dando palco pra palhaça. Tá dando palco pra palhaça. Ah, pose, tira a bala na sua nuca aí. Ai, ai, olha isso aqui. Olha essa florzinha aqui, se liga, essa flor. Tá vendo essa flor aqui? Bonita. É. Mas você é mais bonito que ela. Olha essa outra flor aqui, se liga. É um homem de site. Eu sei. Ó, vem cá. Olha essa outra flor aqui, tá vendo essa aqui? Sim. Tá, é a outra flor. Você é muito bonita. Aí na frente tem mais uma. Tem, tem mais uma flor aqui, ó. O cara lupa nós, o cara lupa nós. Tem uma grana aqui, ó. Uma grama aqui, ó. Nessa aqui também, ó. Olha que lindo. É, aqui, ó. É um homem de pra caralho, esse aqui, velho. Quem é? Um idiota tirando foto nossa. Olha aquela ali, ó. Olha aquela ali, ó. Tá vendo aquela árvore ali, ó? Ali, ó. Aquela ali, ó. Que que você tá fazendo, meu Deus? Veja que ninguém vai ver. Droga, eu vou sujar toda a minha calça. A festa horrorosa do caralho, velho. Vamos sair desse troço aqui, velho. Eu quero saber de nome de carro e os caralho. Os caras burros. Acabou de se entregar pra civil. Deve ter um civil. Ele pegou toda a informação, caralho. Que que eles querem falando de carro? Eu sei lá, porra. Eles vão dar um carro desse pra nós, porra. Se for, eu fico, caralho. Porra de festa. Eles vão casar numa festa. Que susto. Ninguém dançar na festa, velho. Não, na moral. Ninguém percebeu a gente sair dali, velho. Ninguém. Ninguém, enfim. Isso ali é tática, porra. Pra infiltração em qualquer lugar, velho. Quando eles lembrar da gente, a festa já até acabou. Faz nem ideia que a gente saiu de lá. Não dá pra parar, porra. A moto tá sem freio. Tá sem freio. Aqui também tá sem freio. Tá sem freio. Vamos embora, velho. Vamos embora, velho. Bora, velho. Não dá, velho. Tá sem freio. Ó, o pedágio, ó. Ó, o pedágio aí. Deixa pra você. Tem que pagar, hein. Não pagou o pedágio, não, hein. Caralho, EB. Vamos tentar achar o lugar agora. Ó, ó. Ó, parou. Não dá, não. Não dá, não. Tá sem freio. Calma, calma. Vai direto, não. Cuidado bater. Calma, calma. Cuidado. É, eu tô de boa. Cuidado, diz ele. Vamos aí. A gente tá com gasolina, tá com motor bom. Tem tempo. Vamos ver aqui que vai dar. Opa, quase. Ah, não. Falou que eu sou pração, né? Pode crer. Só pega nós. Ó, vamos ver se já passar em todos os lugares que a gente passa. Caiu, caiu. A moto caiu. Caiu, já caiu. Ele caiu. Ele me chamou de bração. Deu de cara na caixa de correio. Oh, Deus do céu. Eu vou dar um sinal agora. Ele deu de cara na caixa de correio, velho. Muito bom. Olha o karma. Só tem ele. Opa, passou direto. Passou direto. Voltou, opa. Olha que paisagem bonita ali na direita, ó. Olha o prédio. Meu Deus, vida. Tá ficando bom nisso. É, pô. Tá dando nem muita graça, não. Tá ligado? Tá treinando? Não, pô. Tá treinando com ele, sabe? Tipo... De vez em quando, eles vêm... Aquele cara, eu não tenho certeza que é a segunda vez que eu dou fuga nele. Pô, o da moto foi muito bom, velho. Bração, bração, blum. Ele me chamou de bração e bateu, velho. Meu Deus do céu. Ó. Tira o estágio da cabeça aí que eu quero jogar hoje, viu? Ah, então eu vou pegar no gramado aqui debaixo aqui. Só jogar no gramadinho debaixo aqui agora. Deixa eu pegar aí. Ô, você quer não? Esse gramado aqui já tem duas balas pra você jogar já, pô. Quer não? Eu não. Já tem um pau de trava já também. Você fazer aí. Aí, mete o meu croco não, caralho. Falou, seu tol. Vai, dá uma mamada aqui, o sol rompado, tu caralho. Ô, você também é jogador, Corvinho? Nada, só torce. Só torce, né? Então torce a minha, tu caralho, só rompado. Ah, pro melhor aqui, né? Bom, galera, na moral, tu tá com o cabelo de mato, essa camisa aqui. Eu vou nem falar sobre essa camisa aí. Melhor time do mundo. Não, calma aí. Sai daí. Eu vou te dar o chute, velho. Ué, tenta aí. Se conseguir, eu te dou dois mil. Ô, eu sei que o povo chamava de um de graminha lá no baile, homem. É, porra, deve ser eu, deve ser eu, caralho. Por que graminha? Só por causa do cabelo? Não, por causa do cabelo aqui debaixo. Ah, deixa eu ver o nome ali. Caralho. Ah, olha ele, olha ele. Me indica um carro aí que você fala assim, nossa, que carro lindo. Ih, que porra de papinha é esse, mano? Eu nunca falo desse jeito, carro lindo. Caralho, calma aí, doidão. Rapaz, fiquei sabendo que o de cabelo verde é artilheiro do campeonato, eu vim pedir uma autógrafa pra ele. Pode pedir, pode, pega o papel aí pra eu anotar pra você, me dá aí, me dá aí o papel. Um abraço do seu herói, ídolo, o mais sinistro de todos que faz gol aqui, ó. Calma aí. Dá grama. Aí, ó, dá grama 2022. Aí, porra. Aê, doa aí, irmão. Aí, caralho. Caralho, até se jogou, doidão. Que isso, velho. Comemorou, caiu, morreu ali. Porra, velho. Cuidado aí, Vascai, não fica muito perto aí, não, senão cai. E aí, pessoas legais que não tem cabelo verde, cês tão bem, mano? É, é, é. Agora sim, consagrado, temos contato. Temos contato. Tô aqui no estádio aqui, começou o jogo agora, pô, primeiro jogo. Pode crer, mano, o bagulho é o seguinte. O bagulho é doido, tá ligado, Zé? Você não tá na correria aí, entendeu? Um dia, tá ligado? A gente ia ter que perceber aí, mano, que o crime, mano, ele é um caminho de vida sem volta, tá ligado? E aí, mano, quando cê... Ô, mano, isso aqui que eu tô falando, isso aqui é o que eu tô falando, eu tô de mim, velho. Cê é um trouxa igual o Pozo do Rodo, velho. Não, 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 aí, ligo, velho. Na nossa realidade, tem que tomar em mim. Falar que eu pareço o Pozo do Rodo, é o limite, tá ligado? É o limite de tudo, velho. Onde é que cê tá, mano? Eu tô aqui em cima, eu tô no estádio já, tô aqui em cima aqui, pô. Pode crer, eu tô chegando aí, mano. Demorou, demorou. É nóis. Dá um papo, dá um papo, pozo. Olha o jogo, olha o jogo, isso aqui é equilíbrio porque a gente fez quatro gols, pô, no último jogo, caralho. Aí, ó. Você é muito feio, você não é pouco, não é muito feio. Vai trabalhar na Volkswagen, então, porra. Pode, caralho. Bruxa. Ô, na moral, ô Pozo, na moral, velho. Dá um papo. Todo dia que cê dormiu, cê não tem uma coceira na nuca, não, arrombada? Tem um que sua tia me arranhou aqui. Ô, na moral, por que que tu é feio assim, velho? Na moral, velho. Tá gostou da barba, né, irmão? Não, não. Tá parecendo um pagodeiro aposentado, velho. Então, toma. Ih, otário. Ih, otário. Otário. Tá baixando a hora. Qual é, mano? Qual é, mano, do espetinho? Ih, quer ver? Vai se pagar, meu carbo, cai, mano. Que cabelo do grisão, tá? Olha o grisão. Olha o grisão, que cabelo do grisão. Olha o grisão, que cabelo do grisão. Olha o grisão, o grisão. Olha o grisão, o grisão, o grisão. Olha o grisão. Ah, conseguiu a grisão. É o único, né? Ah, ué, 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 carai. Não, tá batido em poça, carai. E aí? Vai, meu bem. Chegou, 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 chegou. Olha esse aqui, que fritinho. Agora é hora de ter o piezinho. Baixou aí, matou. Começou nosso jogo ainda, não? Ainda não? Deu uma atrasada, deu uma atrasada. Jogo de vocês aqui, é nove horas? É. Deixar os caras, pelo menos, frutar uns três gols na sua direção para saber se você está defendendo, tá ligado? Ô, irmão, não precisa não, eu estou suado, não precisa não. É o que não? É que eu não preciso, eu estou falando que não preciso. Tem que treinar, cara, tem que aquecer, pô. A galera não pegou nem na bola, cara. É, então eu tenho que aquecer, então. Logo tu que não pegou na bola, carai. Logo tu. Ô, irmão, então, tá ligado, Zé? Eu prefiro assim, mano. Vocês vão lá, metendo o gol lá e eu suave lá, tá ligado? Lá atrás. Pode crer, pode crer. Então deixa eu mandar avisão. Só para perguntar uma parada aqui mesmo, Zé. Ô, mano. Você fez uma cópia da chave do nosso bagulho lá, Zé? Como é que é? Você fez uma cópia da nossa chave lá, Zé? Cópia da nossa chave? É, é. Que chave, carai? Porque apareceu uma chave misteriosa lá no nosso bagulho lá. Ô, bicho trouxa do carai, velho. Ô, Bill, o que é que é? Calma aí, chega aí, chega aí. Calma aí, calma aí. A chave parece um mausoléu, tá ligado? Não, não parece que... É, mas ali parece que engaiola pessoas, tá ligado? Esse dia, meu, deu uma carona para a mina ali. Fala aí, mano. Fala não, só roubado. Dei carona para a mina. Aí a mina pegou e me deu essa chave de cadeia aí, velho. Tá ligado? A chave da prisão. Ô, velho. Sabe o que mais me assusta, mano? Existe uma chave de cadeia? Então, cara... Como que tem uma chave de cadeia, tu? No tempo de hoje, tá ligado? Existe uma chave que abre uma cadeia, velho. Ela pegou a chave, mas não usou, vai tomar, né? Tem um baratinho aqui, ó. Fazer um acabo de cana por até 100 reais. É isso mesmo, filho e filha. Ô, Bil. Ô, Bil. O camarão está jogando com seis jogadores na linha no gol, ó. Alô, ô, juiz. Ô, juiz. Você está jogando com seis pessoas aí, cara. Tá ligado? Aviso. Alô, alô, Margarida. Vamos prestar atenção. Margarida. Aí. Olha aquela mina lá embaixo. Olha a mina do Brasil. Mais tarde no meu barraco, pode crer? É isso. Ela nem te ouviu, acho. E aí, Tiozão? E aí, Tiozão? Tudo rastar o que aí, Trutão? Calma aí, arrombado. Ele está chapando, hein, tio? Arrombado. Paralho. Que que é isso aí? Que que é isso aí, né? Lá fora, lá vai morrer. O bagulho é ficar doido do seu lado, arrombado. Que que é isso aí? Vai tomar porrada, hein, caralho. Vai lá, Trutão. Que que é isso aí? Porrada, é porrada, é porrada, é porrada, é porrada, hein? Porrada, porrada. Porrada, porrada. Falando que só vem, tem uma barba aqui a mim. Cara, que é isso aí? Ô, menor, quanto que tá o minhoque cidinho? Sai daí, caixa d'água. Sai daí, caixa d'água. Sai daí, caixa d'água. Sai daí, caixa d'água. Vai dar uma mamada, pose. Sai daí, caixa d'água. Vai dar uma mamada, pose. Caixa d'água. Faz que eu jogo o jogo ali embaixo. O crime chorarado. Vai, vai, vai. Aê, caralho, porra. É isso, porra. Caralho, o cara caiu lá embaixo, doidão. O cara caiu lá embaixo, velho. Eita, porra. Aí você merece dar uma ajoelhada aqui agora. Vai, ajoelha, ajoelha. Vai, vai. Ué, ué, ué. Você é parceiro, tá ligado? Você é camarada, doido. Dá um beijo de sorte, sorte. Faz gol, faz gol. Fazer três. Vamos ver se a gente é bom mesmo com menos um, hein. Tem que ser na raça. A gente é bom. É, então vambora. Bora. Capitão, quem que é o capitão aqui? Eu, eu, vambora. Pra frente, sempre pra frente. Sempre pra frente, vai, vai. Pega o leiro, pega o leiro, pega o leiro. Meu Deus. Filho da mãe, pegou a bola, muda, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, só fazer, só fazer, só fazer. Nossa senhora, quase, quase, quase. Boa, boa, boa. É uma pegada, é uma pegada. É uma pegada, é uma pegada. Vai, tá difícil, mas vai. Vai. Chanteio é nosso? É nosso, é nosso. Então vai, porra. Aqui tem goleiro, aqui tem jogador, caralho. Aqui é jogador. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. É gol, caralho. Vai ser igual até chutando, ó. Ah, não foi, foi. Ai. Foi, foi. Porra, é isso? Bate aí, bate aí, menino. É isso, cara. É nóis, porra, é isso. É nóis aí, ó. Tira, 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 goleiro. Pega, goleiro. Boa, velho. Nossa, é isso, é isso, é isso, é isso. Cadê a bola, porra? Lá na frente, joguei lá na frente. Calma, 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 calma. Segura, segura. Segura, segura. O que que você fez? Deu cair em mim. Deu cair. Passa, é nóis. É nóis. Porra, mas que física que tá acontecendo com essa bola, desgrama? Cadê a bola? Tinha nem disputa de bola ali. É isso, porra. Jogou a bola pra trás, é isso. Mas quer, porra? Vai. É gol. É gol. É gol. Nossa, é nóis, é nóis. O Japão tirou, o Japão tirou. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Tem pra rimir aqui, velho. Eu já sei o tempo da bola, tá ligado? Eu já sei que a bola vai cair aqui, ó. Ó, ó lá, ó lá, ó lá. Então toma. Então toma. Então toma. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mas tá aqui, mas tá aqui, ó. Tá aqui, carai. Porra. Não tem. Não tem como. Tu cruza certo, carai. É gol, porra. Não tem um, né? Carai, continua assim. Continua assim que nóis tem um tempo da bola. Vai. Vai. A nossa, a nossa, a nossa. Ai, Totó, é aqui agora, Totó. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Vai tão erros. Tá pegado, tá pegado. Só tá com um A mesmo. Sua tia é minha. Tiro o campo da cabeça. Não dá, mano. Não achei. Que que é? Falou o quê? Ih, roubado, falou o quê? Falou aqui, ó. Quem foi? Quem foi? Já peguei a cara dele já, já peguei a cara, já peguei a cara, pode sumir arrombado, vou te pegar depois hein. Tirei daqui, tirei, tirei, tirei. Vai, 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 vai. Vai fazer, gol, 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 gol! Ó, isso aí é gol meu, na moral, isso é meu, velho. Isso aí também, ó, foi possível, velho. É muito fácil, cara, é muito fácil, não tem como, não tem como, não tem como. Ó, o cara fez gol contra a hora aí. É, vai fazer o que, mano, o cara tá com medo, é isso, cara, é isso, é isso. Aquela barquinha, ela vai tá contigo, grama, vou te pegar falar contigo. Pega essa bola! Pega essa bola! Ué, Bill! Ué! Você saiu do gol, porra! Ô, trouxa, o pior pra mim, tá ligado? A bola, a bola tava ali, ela do nada, parecia ali, tá ligado? Caramba, eu não entendi isso. Pra mim tá suave, você vai pra lá. O cara tá comemorando que fez um gol, porra. Joga pra frente, joga pra frente. Tá, 3 a 1, 3 a 1. Joga pra frente, vou deixar nem se comemorar, joga pra frente. Joga pra frente, vou deixar o gol, vai cruzar. Vai, 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 vai! E aí? Não, 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 não. Gol, porra! É gol, porra, é gol! É gol, porra, é gol! É isso, né? É isso, né? Faz a dança, faz a dança É muito fácil É muito fácil Muito fácil Com a menos a gente ganhou ainda Com a menos Com a menos Você tá vendo um bom motivo pra terminar comigo Não tem coragem, é isso? Ô, de cabelo branco Já te marquei já, hein? Vou te achar, hein? Eu vou te achar Eu vou te achar Não adianta não Eu vou te achar Sem mais produtos aí Sem mais pontos Tu falou merda Tu falou lá em merda lá embaixo Pra ouvir Tá de goido não Relaxa, cachorro Relaxa, né? Ah, você lembra o que eu falei, né? É, então tá de goido É, cara, é você, parceiro Demorou então Vou te achar depois Demorou na sua placa, então Demorou Ah, tá anotado já, mano Ele já me deu autógrafo Já deu autógrafo pra ele já Então, ô, cê tá Quer tirar foto, caralho? Não, eu te ajudo a fazer Que ele era Eu pedi Aí, ó Ele ofereceu você pra tirar foto Tira foto Com seu Vai tirar foto, cara Quartilheiro, cara Vai tirar foto, cartilheiro Vai lá, vai lá, cara Aí, aí Foi convocado O Paraguai Tchau Porra, meu Porra, meu Não é frente, não, meu Vem, vem Vai, vai, vai Nunca vi um negócio de beijar, não Arrombado Voltando aqui É o seguinte Abriu o celular aqui Já tem uma mensagenzinha E caps look aqui Só fica longe Muito longe de lá Ô, vida, olha só Eu sei que tu tá dormindo Mas quando tu acordar Se eu não estiver perto de ti Só faz uma coisa Não fala sobre nada De pichação, etc e tal Pra ninguém Pelo amor de Deus Pela tua segurança Pela minha segurança Não fala de pichação Pra ninguém Eu te conto tudo Quando a gente se vê, tá? Só pelo amor de Deus Não fala nada Não comenta nada Com ninguém Até tu conversar comigo Tá rolando muita treta E eu preciso te contar, cara Tu só precisava Tá acordado, velho Eu precisava muito De check comigo De verdade Então só por favor Fica seguro Fica em lugar seguro Não fica metendo louco Quando tu acordar amanhã Fica tranquilo E não passe informação Sobre nada Pra ninguém Pra ninguém Pelo amor de Deus Me promete isso Quando eu acordar Eu prometo que eu te explico Tudo, tudo, tudo Só me dá quebrada Não passa perto da Grover Quase me mataram ontem Caralho, até que enfim Alguém tem dó Nessa p*** de celular, velho Tô ligando pra todo mundo Aqui, velho Ô, deixa eu te dar um papo, mano Sei lá, velho Eu dormi E acordei aqui Com o telefone aqui Com a mensagem aqui Da Clara Que ela falou Que quase morreu Que não é pra ir pra Grover Você tava sabendo de alguma merda aí? Ah, muitas coisas aí, né, menor Mas qual que é as ideias? É, eu sei lá, porra Não é pra ir pra Grover Eu tô ligando pra todo mundo Ela falou Que quase morreu Mas não sei nem se tá Viva Ninguém fala Tô tentando ligar pra ela Não atende, porra Então, menor Faz o seguinte Certo Costa lá pra quebrada da irmã Entendeu? Que o bagulho é o seguinte É treta de cachorro grande Treta de adulto Essa fita aí Entendeu, irmão? Então, ela vai ter que tá desembolando E costa pra lá Que a irmã vai saber Te explicar melhor Essa fita aí Qual é a irmã? A irmã Onde os TDs Que costumam colar Tropa da véia Ah, sim Ela sabe? Acredito que ela sabe De hoje eu estou indo Para outra quebrada E provavelmente passarei lá também Para obter algumas informações Tá aquilo? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Valeu, valeu Valeu É, diz ela Falou que pra mim Quase morreu Que não é pra mim ir pra Grove Lá Porque é pra mim Ficar longe de lá É, então pode ser Que o Canadá tenha entrado lá Mas ela te mandou mensagem E ela falou o que? Ela tá onde? É que tá Não falou mais nada Pô Tô tentando ligar Não atende? Não sei, pô Véi, eu vou ver Que se alguém Da minha quebrada sabe Eu te falo aí Tá, tá Beleza Fechou? Falou Vamos ver a situação aqui Grama não Vai na favela do petróleo Não fica na rua Se puder vem pra cá E fica aqui Caralho O Bill acabou de me ligar Não consegui atender Que tinha um carro ali Eu fiquei com medo De ser alguém Tá ligado? Vai arrombado Atende isso aí Isso, véi E aí? Golê consagra Vai pra favela da vela Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Rápido, 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 rápido Pode Favela do petróleo? Por que que eu não é pra mim Na favela do petróleo, caralho? Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim Is out of sight When I see you My love Where are you Where are you Where are you Where are you